E aí gente, chegamos agora aqui no Merion Square, que é um parque próximo da onde eu morava, aí eu vim ver a casa que eu morei anteriormente e tá rolando um evento aqui ó, a gente vai entrar e mostrar um pouquinho pra vocês desse evento, dá tchau aí cara, aí, mostrar a entrada aqui, o evento ó, tá bombando, é voltado mais pra criança e tal, tem uma estátua ali ó, pônei estátua e tal Can you help me out with this kid? What's your name? Callum, Callum, hello, I'm Charlie, nice to meet you. How old are you, Callum? Six, what are you doing? Excellent. Tina Drenz! Yeah, go on, clap, you can clap for her. Tina Drenz that one day, she will get to perform at the greatest circus company in the world. I will wait to doubt and fear if I can dream of a woman's life. E aí gente, estamos aqui no Trinity College agora, cara de sono de andar o dia inteiro, acordar cedo, viajar e tudo mais. Dá um 360 aqui pra galera dar uma olhada. É muito legal aqui assim, essa faculdade. E aí galera, tava filmando ali um globo que tem de aço ou ferro aqui no Trinity College. Aí eu dei a volta nele, vou colocar o vídeo aí pra vocês. Aí eu descobri que veio um cara e girou ele, ele gira sozinho, cara. Então agora no próximo eu vou girar ele e vou tentar gravar pra galera ver. Olha lá, Camila. Mas é pesadinho. Porra! É o Silvio Santos, né? Girando aí, rodando aí. Olha que legal. É bom que dependendo de onde você vai tirar a foto, dá pra você escolher a posição que você quer que a estátua fique, né? Isso, olha que legal que tá ali. É o mundo rachando, um esquema meio moderno assim, como se o mundo estivesse sendo destruído de dentro pra fora. Muito louco. Aqui ó, é o bondinho Luas, chegando aqui na Guzaras Estação. Ele vai sair daqui a pouco. E aqui tá tendo bastante construção agora, eles estão aumentando as linhas do Luas aqui em Dublin. Bem maior e vai ficar bem melhor do que era antes, quando eu morava aqui. Mas a cidade perde um pouco aí pra galera que quer visitar, quer ver, né? Quer passear, quer tirar foto, aí fica bastante construção. Mas vale a pena, no futuro vai ficar muito bom. Então agora a gente tá aqui em Dublin, na parte central, no Dublin Castle. Vou dar uma volta aqui pra galera ver, ó. Não tem muito de castelo, mas tá valendo, né? É parecido com castelo. Não tem muito de castelo. E aí galera, estamos aqui no meio do jardim do Dublin Castle Ali você pode ver no fundo o Dublin Castle O que sobra é aquela torre que tem aqui desse lado Aquele prédio, o restante já é mais recente Mas é bem legal, vou dar um 360 aqui para a galera ver Como que é esse jardim aqui, bem legal Isso aí é o que tem para hoje, daqui a uma hora e pouco a gente volta para Londres É isso aí E aqui gente, chegamos na Christchurch Que é outro lugar próximo de outro lugar onde eu morava Olha a igreja bem bonita também Obrigado 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 Obrigada abram